Música Lembra dos panos rasgados do moleque Do tênis rasgado, do chinelo quebrador Hoje em dia mudam todas as minhas vestes O jacarabravo tá mordendo o meu braço Joga na cara o Romeo e Juliette Um maloqueiro eu sou um maconheiro nato Um artista no presente é Mr. Cap Eu sou respeitado e muitos se inspiram em mim Olha meu cordão, meu elógio, ele é importado O que me dá mais força pra nunca desistir Olha o monecantista, ele é o jovem milionário Eu vou pra quebrada, contribui Olha que bagulho louco, na tiga passava-se fora Quem tava lá? Vai compa assim, como é que pode Se nem que o rebelento tá levando, vai, tá levando Vai que queimar o esposado no seu corre Vai não ser como de tudo que vai voltar Tudo pode voltar, vai, vai, vai A patrilha tá forte, tá do sofrimento, não vai, vai passar Sem desespero, por que não é que tá? Toma uma cena, cata essa visão Um maloqueiro veio relatar Não é ostentação, isso é superação De vida, hoje tudo de bom pra família Mas já nasceu pra vencer Olha essas meninas maluquia Tá postada no carro e já quer se envolver Eu tô vivendo uma vida E tô longe de perreco Vários que pagam de lock Deu mão de conta no forte Eu tô vivendo uma vida E tô longe de perreco Vários que pagam de lock Deu mão de conta no forte Se que me dá mais força pra nunca desistir Vários que pagam de volta Vários que pagam de volta Olha o menino subir no muro, eu sempre andei descalço na favela Vou com os maloca buscar um back, então vira a direita tá na biela Hoje mudou minha vida, minha rotina, quem diria? Hoje o moleque é milionário, então não bagate, simpatia Invejoso hoje em dia, te chamo de ecoqueado Lembra dos planos rasgados do moleque Do tênis rasgado, do chinelo quebrado Hoje em dia mudam todas as minhas vestes Hoje a cara é bravo, tá mordendo o meu braço E joga na cara o Romeo e Juliette Um maloqueiro, eu sou um maconheiro nato Um artista no presente, eu me sequer Eu sou respeitado e muitos se inspiram em mim Olha meu cordão, meu elógio, ele é importado O que me dá mais força pra nunca desistir